Oi gente, bom dia! Estamos começando mais uma semana Embora você esteja vendo esse vídeo na quarta-feira Hoje é segunda E início de semana Que a gente começa sempre como? Com preguiça Mas roda aí nossa vinheta E hoje Tô de... Ai bebê! Gente, tá querendo... Ah mamãe, eu quero a palixer no vídeo também mamãe E estejam preparados para agora vocês Me verem com esse macacão várias vezes Por que? Quando eu comprei ele Quando eu comprei ele Eu não tirava ele do corpo, gente E agora que podemos colocar... Epa, o dia hoje tá nubladão, hein? Mas não tá fazendo frio não Apesar de tá bem nublado O dia hoje tá com a temperatura boa E espero que continue assim por vários e vários dias Por que? Por que essa nublação toda? Hein? Me contem Todo dia eu faço isso Que lão? Ele tá com a mania agora de tomar banho E botaram a toalha E botaram a toalha aqui nessa cadeira Oh meu Deus do céu Oh que lão terrível Deixa eu contar uma coisa pra vocês Deixa eu virar o celular O celular tá aqui no suporte Ai Deixa eu contar uma coisa pra vocês Essa noite que lão me acorda Duas e meia da manhã Dizendo Margarete Pirata não tá aqui no carro não A danadinha agora Simplesmente Qualquer janela que fique aberta Mesmo com tela Ela consegue se infiltrar Por debaixo da tela e sair Imagine aí Que a gente tá com tudo trancado agora no carro Por causa de pirata Porque acontece uma coisa Ela sempre saia Depois que a gente comprou esse motorhome A gente deixou ela de sair Aí um dia ela escapuliu Pronto Escapuliu uma vez Ela quer sair todos os dias Nem tô enxergando Aí a gente tá soltando ela de vez em quando Mas no dia que a gente não solta Ela fica insuportável Batendo em pipoca Tá batendo em pipoca Tá sem paciência Fica rodando o motorhome Procurando uma brecha Pra ela escapar Só que não pode Ela não é dona de si Ela já tava acostumada Não é pipoca Pipoquinha fica de boa Pode deixar a porta aberta Ela fica ali Deitadinha na entrada Ou fica ali no sofá Olhando o movimento Ela diz Mamãe Não quero saber de rua Agora a dona pirata Tá terrível Viu gente E o pior que ela tá batendo Em pipoca Mas enfim Vamos ver que jeito daremos Vou tomar meu café Tomar meu remédio Eu tomo remédio pra pressão alta Todo dia de manhã Porque né A gente vai ficando velha Me vangloriava de ter pressão baixa Todo dia Agora Tomo remédio pra pressão alta E meu café hoje vai ser o que? Pão Tem uma banana aqui Mas tá muito madura Vou pedir pra Quilhão fazer um bolo hoje com ela E vou tomar suco de uva Num copo de cerveja Tchim tchim E olha nós já na rua E voltando pra casa Né Bi? Dá um oi Bico Também dê um oizinho hoje Oi gente Ai meu Deus Dá um oi decente Quilhão Oi gente Tudo bem com vocês? Comprei um espelho Semana passada Redondo né Quando é ontem de noite Que eu vou pegar Pra fazer o negócio Que eu tinha que fazer O espelho não tava redondo Tava com as beiradas Mal cortadas E uns riscos no espelho Já mandei mensagem no Whatsapp Ontem mesmo E aí E aí vim devolver Pra eles fazerem outro Já fiz isso Já fui ali olhar o material Hoje é tarde E já tô voltando pra casa Hoje é correria né Segunda sempre é E aproveitava pra perguntar uma coisa pra vocês Vocês sabem algum remédio pra caspa Gente Sabe uma coisa interessante Eu tinha meu cabelo grande Eu só lavava meu cabelo uma vez por semana Porque tinha que fazer chapinha e escova Deixa eu suspender aqui o vídeo Pra não ficar muito barulho E eu não tinha caspa Agora eu tenho um cabelo curtíssimo Já troquei por dois shampoos de caspa Não tá resolvendo Eu tô cheia de caspa Minha cabeça fica coçando Alguém sabe? Um cabelo curto desse gente Ter caspa Caspa psicológica E tu procurando remédios Alguma coisa que resolva essa caspa Porque me irrita Me irrita no grau mil Falando em caspa Hoje tu não esquece de aumentar um pouquinho aquela água Que tá muito frio Eu aumentei É porque eu vou ver aqui meu celular que tá habitando Que você determina eu faço com o maior prazer Tá certo Tá bom Hora de almoçar Vamos ver qual será o rango aqui de hoje Pra mim tem saladinha Feijão preto Arroz Falafel Pra quilão Saladinha Feijão com calabresa Arroz Isso Ah e pra mim ainda vai ter uma farofinha Cadê minha farofa? Que bonito Tá aqui Aonde amor? Ah tá aqui Esqueci a farofa E eu não como E aí Tô ligando já meu computador Olha Hoje eu já fiz isso aqui Porque Eu fiz esse com fio de malha Não gostei do resultado Ficou muito grosseiro Aí eu fiz esse com barbante bem fininho E já ficou melhor Esse aqui eu vou fazer com outro barbante Embora almoçar Que já é quase duas horas da tarde E a pessoa aqui tem que trabalhar Né quilão? Hoje eu fiz um bolo de banana Bolo diet de banana Mas olha o que sobrou Eu comi um pedação E a Margarita comeu dois pedacinhos Eu comi dois pedações Era um bolo até pequeno Mas só sobrou isso aqui Um bolo de banana diet Ele é com adoçante Sem açúcar Ficou muito bom Eu até fiz um outro pequenininho E mandei pra um vizinho aqui Que eles Sempre dão as coisas pra gente Então eu retribuí Então é isso Margarete continua ali Trabalhando pra me sustentar E... Que nem vergonha na cara E faça favor de terminar logo isso aí Pra gente comer peticinhas Hoje eu vou fazer peticinhas de novo A gente tá viciado nessa peticinha Ali está a menininha Ai que linda que ela é Dormindo pipoquinha O Brad tá na caminha dele Jujuba tá aqui Comendo um pouquinho de ração Mas ela já Já fez o favor de De... Fazer um xixi na cama Hoje Já devidamente limpa Então é isso gente Margarete continua Nas... Na lide Nas lides E eu tô pensando Em comer esse reze bolo aqui Não sei não Se ela demorar Pra fazer a peticinha Eu vou comer esse bolo Alô gente Até mais Tchau Essa menina Quilão chama E ela vai Quilão chama e ela vai Porque ela quer que Quilão faça isso Parei de trabalhar Só Olha que sem vergonha E ela tava do lado de cá E aí Quilão chamou Olha Mas que descaradinha É Melica Cadê que faz isso com a mamãe? Deixa ela sair Tu chama de novo Quilão pra ver Que foi neném? Vem aqui né Olha Olha que papai Que gosta Cadê que faz isso Com a mamãe Pipoca Mamãe que cuidou de você Quando ela é pequenininha É que é mãe Mamãe E o povo fala Mas o gato Em cima da mesa Que vocês comem Gente Só pra vocês saberem Quem manda aqui É pipoca Né pipoquinha Eu que mando nessa casa Eu que digo O que é que pode ter Aqui em cima O que é que não pode A bobella é mais limpa Que a gente É Não sai daqui de dentro Tá cheirando Eu vou trabalhar A pipoca São onze E pouco E eu Acabei de tomar um antialérgico Que eu tô com um pouco De falta de ar E E tô aqui trabalhando Vocês acham o que Que onze horas Eu já tô deitada E dormindo Que nada Tomei um banho Agora Trabalhei até na estante No computador Desliguei Tomei um banho E agora Eu vim trabalhar Aqui na cama E aí Ó Bem rápida E aí Vou chamar aqueles Pra ele fazer A novela mexicana Dele Pra gente Encerrar o vídeo E aí Quilão Qual vai ser O tema Da novela De hoje Ninguém tá gostando Vai bem Agiliza Que eu tô com falta de ar Ninguém tá gostando Então não vai fazer não Ninguém tá gostando Oh meu amor Eu não sei nem o que fazer Você com falta de ar Me deixa super apreensivo O que que eu posso fazer Pra você Pra restabelecer De imediato A sua saúde E para que eu fique Que eu fique tranquilo Estou tão nervoso Olha como eu estou tremendo Bi Olha meu amor Como eu tremo Eu chego até a parar Tá vendo Depois eu tremo De novo Ai meu Deus Quanta besteira Viu Vai 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 então Dá tchau Estou indo tremendo Com a tua falta de ar Ai Olha Eu paro E volto a tremer Ai meu Deus Eu paro Quando eu penso Que você está com falta de ar Eu tremo de novo Aquilo é besta demais Tchau gente Até amanhã Ai meu Deus do céu Quanta besteira Bota besteira Bota besteira nisso Um homem de 63 63 anos de idade Meu Deus do céu Tenha piedade Beijo gente Tchau tchau Antes que vocês falem É alérgica Descobri Que essa falta de ar É alergia Tomei um anti alérgico Daqui a pouco Daqui a pouco Eu estou melhor Beijo gente Tchau 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 Obrigado.